Uma dúvida, você fala agora de reencarnar, não sei se ele vai estar lá porque pode ter reencarnado. Você sabe quando a pessoa reencarna? Já reencarnou? Você não enxerga mais ela ali na quinta dimensão? Na sexta, na sétima, não. Não. Eu sei porque a doutora Bezerra me conta onde ela está. Mas se, por exemplo, a Bruna quiser saber do pai dela? Com os dados, eu sei. Tranquilo. Você me manda, tá? Eu mando. Não quero fazer agora, senão eu choro. Então não, vamos ver. Então assim, tem gente que demora cem anos para reencarnar, tem gente que reencarna em um ano, dois. Depende da fila. Tem uma fila imensa para reencarnar, não tem barriga. Tem uma fila imensa para reencarnar e não tem barriga para isso. A mulherada não quer mais parir, né? Você vê, a Europa só tem velho. E agora que me veio na cabeça que você escreveu o nome do Caio aí, né? Você consegue ver, tipo, quantas vidas eu já... Se eu sentar e ver a sincronicidade. Tem um mapa da sincronicidade, né, Fábio? Eu tenho um mapa que eu faço a sincronicidade das almas. Do filho com a mãe, do marido. Aí a gente vê quantas vidas, tudo direitinho. É mapa, mapa astral. Não tem nada a ver com vidência. Caraca. Legal, né? Demais. Você quer mudar de vida em 2024 ganhando dinheiro através da internet e está perdido e não sabe por onde começar? Você já deve ter visto ou até mesmo comprado promessas milagrosas de pessoas dizendo que você iria conseguir ficar milionário pela internet. Agora, para você que ficou até esse momento, tem uma boa notícia para te dar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro pela internet mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E o melhor de tudo isso será de graça. Se você deseja mudar de vida em 2024 essa é a oportunidade perfeita. Então não perca tempo. Clique no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e entre para o nosso grupo do Telegram. Te espero lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho